Agora, um quadro que eu acho ele bem curioso, assim, pra não dizer horrendo ou assustador ou horripilante. A gente misturou pessoas feias, nosso elenco, com pessoas aleatórias, gerando algo mais horrendo, porém... Peraí, foi rápido, mas a gente pegou. A gente pegou. Foi sutil, mas veio uma ofensa, eu senti. Foi um negócio... Marcou e depois... É um quadro que eu adoro, que vai aparecer, inclusive, no telão, a primeira imagem desse complexo... Dessa complexa equação, vai. Entendi. Caralho! Caralho! Eu sou do Rodrigo Norris. Caralho, eu juro que esse cara eu conheço. Esse cara eu juro. Cara, que maravilhoso. Sabe o que me chateia? É que eu tirei 62 fotos nesse dia. Em qual momento o cara achou que essa era a da promo da temporada? Todo programa... Cara, ai, essa foto é promo aqui do canal. É a promo, essa foto é uma foto que tem o outdoor. Tem o outdoor. Mas o velho Chuck Norris RM é maravilhoso. Essa união aí é demais. Pra mim, ele muito virou o cara do Breaking Bad mesmo, lá. Caralho! Walter White. Walter White. Cara, o bigode juntou o meu bigode quando o Chuck Norris deu uma bigodeira, viu? E é um puto de um tiozão de moletom, tá ligado? Ele ficou com o Olímpio, estou te vendo e mora na festa. Bora pra próxima, cara. Deixa eu ver a próxima. Nossa! Cara, não ficou ruim não, não. Nossa! Não ficou ruim não. Cara, eu pergunto. Quem aqui topa uma vaquinha pra Ventura deixar esse cabelo? Ah, Ventura, faz esse cabelo. Não, o Ventura não tem mais. Ele vai ter que implantar. Eu não tenho mais pra fazer. Não dá mais. Não, mas por favor. Meu, o Ventura é aquele tipo de careca que vai ganhando um recuo, tá ligado? Assim, o terreno vai perdendo frente. Parece o Gabigol, mas que caiu de moto, tá ligado? Que ele tá meio ruim seu cabelo de cima à parte, mas a barba tá boa. Também não pegaram o melhor dos ângulos dele, vai pra próxima. Isso aí não dá pra botar no Tinder. Tô com o link na descrição. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não, o que é que vai dar errado? Ô, gente! O que que aconteceu? O que que aconteceu? Porque cada um tem a sua beleza. Agora misturou. Misturou. Caralho! O aplicativo conseguiu entender a essência da parada. Como é que mistura o Marcelo D2 e o Nando Biana e chega o Tuelve, o macaquinho do latino. Ficou parecendo mesmo, cara. O pessoal que escolheu as fotos da temporada não tava num dia bom. É isso. Mas eu seria amigo desse Nando D2. Olha aí, tu gostou? O Rafael tomou um choque, gente. O Rafael tomou um choque. Salva ele, pelo amor de Deus. Não, mas esse tenista aí... Eu vou te falar, acho até que o resultado ficou muito melhor do que os dois, eu disse. Ficou bom pros dois. Ficou bom pros dois. Ficou bom pros dois. É um tenista mesmo, é só esse, irmão. E essa foto do pai do Bob, que a gente sempre insiste em ser o pai do Bob. Ó, eu acho que essa ordem é assim, ó. Maconha, MD, Tik Tok. Ótimo. É isso, é isso, é isso, é isso. Tem mais uma? Eu não sei por que que eu não cortei o cabelo. Peraí. Cara, existe. Caralho, virou uma vizinha minha. Caralho, virou uma política. Olha. Virou uma política. É uma vereadora. É uma vereadora. Sabia que eu conheço uma garota dessa que fez faculdade na mesma época que eu. Essa pessoa existe, cara. Ela não tem cara de Elaine? Tem. Tem cara de Elaine. Primeiro, também, que péssima foto pegaram minha. Primeiro. É, não tem carinho. Segundo, mistura eu e o Ozzy e eu começo a vender top term e eu não consigo... Vou entender aonde consegue perceber, meu amigo, que eu realmente não bebo das mesmas referências que você. Que apareceu aquele cara lá e eu falei, cara, que esse maluco não supla não, viado. É, eu já pensei que era Wanderlei. Aquilo é o Ozzy, não é? Falei errado? É o Ozzy, o Ozzy. Eu pensei que era aquele cara de locademia de polícia que fica gritando. Caraca! Ele mesmo. Curtiu esse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no canal do Comet Central no YouTube e seguir o Comet Central no Instagram, Facebook e Twitter, arroba Comet Central BR. Tchau, tchau.